Em sessão realizada na Câmara de Vereadores, amanhã, desta terça-feira em Giparaná, teve uma categoria que saiu contente com o resultado e aprovação do projeto de lei, aumentando o salário da categoria dos agentes comunitários de saúde. Eu converso com o presidente da Casa de Leis, Afonso Cândido, presidente. É algo merecido a esses profissionais que trabalham de porta em porta, de casa em casa, atendendo as pessoas relacionadas à saúde. Com certeza. Hoje compareceu alguns agentes de saúde e no nosso município são mais de 150 agentes, ACS, que são chamados, então foi mais que merecido esse reajuste para eles, de 1.030, 1.020, 1.014 para 1.550. Então, está aqui o Renato representando toda a classe. Em nome dele, da agente Newsete, eu cumprimento os demais. E é um projeto vindo do Executivo, onde os vereadores também cobraram, solicitaram, essa demanda para atender esses nossos agentes, que estão diários nas ruas, nos bairros, na zona rural, atendendo, levando ali a prevenção à nossa população de Paraná. Então, aprovado, agora será encaminhado ao Executivo para que seja sancionado esse projeto de suma importância para os nossos agentes de municípios de Paraná. A expectativa é que no próximo mês, ou seja, de abril, eles já recebam esse salário? Com certeza. Já eram para estar recebendo desde janeiro, mas agora, no próximo mês, em abril, o prefeito sancionando, já vem com esse reajuste no salário deles, na folha de pagamento. Obrigada pela entrevista. Acabei de conversar com o presidente da Câmara de Vereadores, Afonso Canjo. Agora eu converso com o representante dos agentes comunitários de saúde em Giparaná, onde aproximadamente 180 profissionais trabalham nessa área aqui na cidade. E eu converso com o Renato Augusto. Renato, é um momento de glória para você. É verdade. A gente já estava aguardando esse reajuste, porque foi aprovada a Lei Federal o ano passado, pelo Governo Federal, e a gente estava esperando o município já regularizar para a gente receber. A gente teve em conversa com vários vereadores, a Dilma e o Procopio, a Cláudia de Jesus, o Hélio Tonegão, e eles nos ajudaram, empenhando, em lutar pela categoria. Então, eu queria agradecer aos vereadores e agradecer também ao Executivo. Mesmo demorando para aprovar esse projeto, graças a Deus foi aprovado hoje. Então, a gente está bem feliz aí. O que significa esse aumento na conta de vocês, de R$ 1.114 para R$ 1.550? É um reajuste considerável, satisfatório para vocês? Então, como o nosso piso foi aprovado em 2014, ele ficou vetado pela presidente Dilma, então a gente não teve reajuste desde então. De lá para cá, a gente ficou sem um centavo de reajuste. Agora, com esse reajuste corrigido pela inflação, na verdade, então a gente está um pouco feliz. Não é o que a gente queria, a gente queria mais, pelo fato de a gente ter ficado mais de quatro anos sem reajuste, mas a gente está feliz com esse reajuste. Vai ser gradativo, vai ser R$ 1.250 agora esse ano, ano que vem já vai para R$ 1.400 e daqui a três anos a R$ 1.500. Mas a gente está feliz pela correção e a gente espera que seja de muita serventia para todos os agentes de saúde. Obrigada pela entrevista, acabei de conversar com o Renato Augusto, representando então os agentes comunitários de saúde aqui de Paraná. A gente volta aos estúdios.